E se falando da vida da gente, devo lembrar que somos sempre ligados a pessoas inesquecíveis. É claro que eu não poderei dizer de todas, porque felizmente sempre estive envolvido diretamente com pessoas da comunidade. Mas de maneira especial, devo lembrar de José Morales Agudo, muito conhecido como José Grande. José Grande tem, sem dúvida, um vínculo muito especial com a minha vida, por várias razões. Mas este é o José Morales Agudo, o José Grande a quem me refiro, com quem tive um vínculo muito ligado, de maneira muito especial. E quero lembrar que por um longo período, todos os dias úteis, o José Grande ia em minha casa, no meu escritório. Ele morava na sua fazenda, em Parapuã. E todos os dias úteis, das 8 horas às 10 horas da noite, ele estava em casa. Ele era dono de grandes ideias, que encarregavam a mim o dever, a obrigação de formalizar as suas ideias. E a pedido dele, a Chile, minha esposa, sempre preparava uma garrafa térmica de café, colocava na esquivaninha e deixava ao lado um cinzeiro, porque ele tinha o hábito incorrigível de fumar o dia inteiro. Para dizer do José Grande, do José Morales Agudo, eu teria muito o que dizer. Mas vou lembrar algumas das missões que ele me delegava, a missão de formalizá-la. Ideias notáveis, de horizontes muito amplos. Entre elas, ele que foi fundador da cooperativa Cazul de Parapuã, e a ela dedicou muito de sua vida, transmitiu-me a obrigação de cuidar dos propósitos da colonização da Amazônia através do cooperativismo. Colocando, a meu lado, Crisneu de Pietro, um engenheiro agrônomo integrante da cooperativa, e um engenheiro também de visões bastante amplas. Dediquei bastante nesse propósito de formalizar a ideia de Zé Grande, de colonizar a Amazônia através do cooperativismo. E aqui está a cópia do projeto completo que elaborei junto com o Crisneu de Pietro, nesse sentido. Foi formalizado em 1960. Esse projeto foi entregue ao INCRA, em Brasília, formalizando totalmente a ideia de Zé Grande em colonizar a Amazônia através do cooperativismo, levando em determinadas grevas que fossem indicadas o espírito de uma coletividade já existente aonde a cooperativa seria formalizada. Esse projeto não teve resposta. Foi engavetado ou ficou nas prateleiras do INCRA, sem nunca termos tido resposta. Mas, sem dúvida, era uma grande ideia implantada pelo Zé Grande para colonizar a Amazônia. Tenho guardado com muita atenção. Também, nesse sentido, o Zé Grande, como já falei, tinha divisões amplas. Procuramos, de fato, realizar individualmente o que pretendíamos. e, nesse sentido, adquirimos, no estado de Mato Grosso, grebas. Eu comprei uma greba, adquirindo, do estado de Mato Grosso, o Breno Rebelo, a outra, e o Zé Grande, a outra. E, pretendemos colonizar a greba do Zé Morales Agudo. Cada greba que possuímos tinha 10 mil hectares. A do Zé Grande, 10 mil, a minha, 10 mil, e a do Breno, 10 mil. Começamos, então, colonizando a greba do Zé Grande. Grebas São José da Araguaia. que ficava na greba lá, chamada Itaqui. A greba ficava, as nossas terras ficavam próximo da margem do rio Araguaia, ao lado da ilha do Bananal. E este aqui era um pão preto de divulgação da colonização que fazíamos na greba do Zé Morales Agudo, lá, na greba Itaqui, próximo à ilha do Bananal. Este projeto, inclusive, aqui mostram fotografias de pessoas de Oswaldo Cruz visitando a greba propriamente dita, da greba de São José do Araguaia. Muito bem. Mas acontece que no andamento deste projeto de colonização desta área do Zé Grande, fomos procurados por elementos ligados ligados ao Banco Real, ligados à diretoria do Bananal, propondo a compra das três grebas. A minha, a do Breno e essa do Zé Grande. E, então, eles também tinham a ideia de formar uma fazenda lá. Então, achamos viável e foi vendido. Vendemos as três grebas. E a propósito desse vínculo com os desenhos assim, eu e o Breno chegamos aí a Cuiabá de Gipe. Daqui a Cuiabá naquele tempo, em 1960, na década de 60. E a Cuiabá fomos, inclusive, com um dos irmãos do Mazone. Fomos de Gipe até lá. Guardo muito na lembrança que fui visitar o Museu do Índio, onde ganhei de presente um arco de uma frecha, fui fotografado. Fui com o Breno até o ponto central da América Latina, onde tinha um arco marcando, um arco definindo, mostrando onde era o ponto central da América Latina. Fomos fotografados lá. Então, esse é um episódio que eu guardo na lembrança dessa ideia de colonização de Lama. E ainda, falando do José Morales II, antes, porém, eu quero voltar a mostrar todo o trabalho que fiz junto com o Crineu de Petro sobre a colonização da Amazônia através do cooperativismo. Eu tive na elaboração desse projeto, a parte datilográfica, a colaboração do Félix Vieira dos Santos me auxiliar na prefeitura, porque era bastante grande a nossa atividade nessa particular. E, se falando do José Grande, quero lembrar ainda que ele colonizou, manteve as suas ideias na Amazônia, ainda deixou legado aos seus herdeiros, grebas e fazendas lá feitas. Inclusive, a desenvolvida pela Sudã. que cuidava da Amazônia legal. Ele teve um projeto lá implantado da qual eu fiz um histórico porque precisava ter a participação de outras pessoas através de ações vendidas por bancos. Ele tinha que determinar um certo valor de adesão para colonização através da Sudã. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Foi um trabalho muito interessante. E ainda, sob a razão de ter uma lembrança do José Grande, principalmente voltada pelo seu sentimento ao café, o café que muito fez pela grandeza do estado de São Paulo e do próprio Brasil pela expressão que ele tinha no terreno da expansão, da exportação. Porque chegava a ter quase 90% do valor da exportação do café, que colonizou muito o estado de São Paulo, principalmente aqui Alta Paulista, a nova Alta Paulista, que chegava a preocupar o governo pela quantidade de produção. Surgindo o IBC, Instituto Brasileiro do Café, e os armazenistas para armazenar café, porque a produção, às vezes, não correspondia ao interesse da exportação e ficava o café armazenado. Então, o IBC teve uma ideia de estimular e patrocinar a fundação de usinas de açúcar em regiões cafeeiras. para assim produzir o açúcar em detrimento da produção de café, que não era possível, não se conseguia exportar todas. E o José Grande abraçou essa ideia tendo, requisitando que eu estivesse ao lado dele para formalizar a ideia. E repito, diariamente, das noites às dez da noite, quando ele não estava viajando, ele ia em casa todos os dias úteis, exatamente, para conversarmos e montarmos os projetos que ele sonhava, aspirava com muita determinação. E falando da usina de açúcar naquele projeto que o IBC programava, tinha que ter uma participação pessoal de adesão. Então, fundamos a usina de açúcar do sul de São Paulo ligada à cooperativa Cansul. Com um estatuto próprio, estudo direitinho, porque eu já tinha experiência em questão de estatutos por várias razões, e formalizamos o requerimento para instalar a implantação da usina de açúcar que seria localizada exatamente no bairro da Lagoa, conhecida agora como Lagoa Azul, porque lá tinha aquela lagoa próxima. E na base foi na década de 1960. E fomos felizes porque aqui está a relação das 325 pessoas que aderiram à formalização da ideia, a relação no nome das pessoas, a residência, a quantidade de ações que compraram realmente mediante assinatura de notas promissórias para que fosse mandado até o recurso necessário. 325 adesões na quase sua totalidade cafeicultores. quase na sua totalidade cafeicultores. E aqui está a relação feita por mim pelo Renéu de Petro tudo direitinho. E as adesões dessas 325 cafeicultores eram de Parapuã, Renópolis, Inúbia Paulista, Lucélia, Lagoa Azul, Sagres, Oswaldo Cruz e São Morão. Praticamente todos os cafeicultores. mas depois ali veio a Revolução de 64, o Brasil passou a ter uma nova administração e a ideia foi cancelada. A ideia implantada pelo IBC foi revogada. Tudo parou. Mas o importante não desanimava nunca, porque o ideal é a gente lutar. E tudo na vida tenha a sua contraindicação. Mas tudo na vida, todos os horizontes que a gente procura tem caminhos adversos, como as contraindicações, as adversidades. Mas nunca podemos perder o entusiasmo e o estímulo de continuar lutando pelos bons propósitos e bons ensinamentos. Jamais. Então, aqui está o que eu gostaria de falar sobre o Zé Grande. Em parte, porque existem outras lutas que nós tivemos em que ele vivenciou. Principalmente aquela de que quando passava por muita crise em decorrência do café, queda brusca do preço que o Brasil entrava em crise, principalmente o Estado de São Paulo, havia uma crise grande no café. E essa crise do café repercutia em todos os setores da vida social e econômica do Estado e nos municípios onde viviam em decorrência do café. Principalmente aqui de Oswaldo Cruz, que chegou até 10 milhões de pés de café. E a cidade nasceu e cresceu em decorrência desses oceanos de cafezais. Então, o Zé Grande teve a ideia de fundar o Banco Nacional do Café, Missão difícil que ele me otorgou. Fiz toda a pesquisa e todo o trabalho, elaboramos o estatuto, fizemos tudo em favor da criação do Banco Nacional do Café, Nacional do Café. E o projeto foi apresentado ao Ministério da Fazenda para que levasse ao Banco Central a autorização para que o banco fosse reconhecido. O projeto foi entregue pelo Zé Grande em Brasília e foi estudado. E recebemos um ofício assinado pelo Antônio Delfineto, que era o ministro da Fazenda naquela época. dizendo as razões que não seria aprovada a Constituição do Banco Nacional do Café porque já existia o Banco do Brasil e que essa tarefa era legada ao Banco do Brasil e que se criasse o Banco Nacional do Café seria prejudicial ao Banco do Brasil. E fez um ofício justificando o parecer contrário dado a esse projeto. Um ofício explicando fundamentalmente as razões. O ofício que entreguei ao Zé Henrique filho do Zé Morales Agudo da dona Margarida que mora em Parapuã entreguei para que ele guardasse como lembrança de seu pai Zé Grande esse ofício de Antônio Delfineto está na mão do Zé Henrique em Parapuã filho do Zé Grande pois bem isso foi em linhas gerais a convivência proveitosa que eu tive com o Zé Grande e a propósito aqui tem a fotografia entregando ao Zé Grande o título de presidente honorário da Caçum que ele fundou e viveu durante muitos anos eu fui autor propus que a Assembleia fosse otorgada a ele o título de presidente honorário da Caçum Cooperativa dos Cafeitores de Parapuã e aqui eu estou fazendo o discurso numa sessão solene realizada em Parapuã está marcada a data aqui e Guilherme entrega a ele esse título porque o Zé Grande foi obrigado a deixar a presidência da cooperativa porque a sua saúde não permitia mais que ele mantivesse atividades de qualquer gênero por quê? o café e o cigarro o cigarro tinha vencido o Zé Grande e ele morreu em decorrência dos maus efeitos do café o café que ele lutou tanto pela pela sua sobrevivência e sua existência no setor o café matou o Zé Grande porque o café fazia com que ele fumasse e o cigarro atingiu o pulmão do Zé Grande e o Zé Grande morreu do Zé Grande